Imagine o seguinte, você é uma pessoa rica, um magnata extravagante que não pensava duas vezes antes de gastar fortunas, tem tanto dinheiro que costuma participar de aventuras excêntricas, e essa próxima aventura vai entrar pra história. Sua próxima viagem é ir de submarino ver o famoso navio que naufragou em 1912, o Titanic. Porém, o que antes parecia uma ideia extravagante, começa a se tornar um pesadelo. Junto de seus colegas passageiros, enquanto todos afundam no mar, você começa a sentir uma sensação estranha. Você ouve barulhos, como se alguma coisa estivesse sendo amassada. Tanto você quanto os outros tripulantes começam a estranhar a situação. Em questão de segundos, a pressão da água esmaga a embarcação, apertando você até a morte. A dor que sente é inexplicável, mas sente ela apenas por um segundo. Depois disso, já não sente mais nada. Em um evento trágico que abalou o mundo, os tripulantes do submarino Titã sofreram um trágico fim. Após a descoberta de pedaços da embarcação, autoridades e especialistas lançaram a teoria de que o submarino implodiu sobre a intensa pressão das águas oceânicas. Lamentavelmente, a guarda costeira dos Estados Unidos e outras autoridades envolvidas na operação de busca consideram que os cinco passageiros a bordo do submarino perderam suas vidas naquele momento trágico. Ou talvez, não tão trágico assim. Nos últimos tempos, uma polêmica tem ganhado forças. Por conta da visível falta de preparo com o mergulho, algumas pessoas começaram a rir do desastre. Algumas até afirmaram que pelo fato de serem pessoas muito ricas, não deveríamos ter empatia nenhuma e rir delas seria uma obrigação. Outras pessoas, entretanto, argumentam que a gravidade do ocorrido não deve ser motivo de riso, pois vidas foram perdidas. Analisando essas situações, surgem as seguintes dúvidas. Será se fazer piada sobre isso é tão ruim assim? O que faz alguém pensar que uma piada pode ser um desrespeito? E o que essa história tem de interessante na nossa vida? Nesse vídeo, vamos comentar sobre cada uma dessas coisas. Imagine que o humor seja igual ao botão gostei desse vídeo. Esse botão é uma ferramenta, do mesmo jeito que o humor é uma ferramenta. Não tem limite para o botão gostei. Logo, o humor também não tem, pois se tratam de duas ferramentas. Mas tem diferença em suas funções. Enquanto o botão gostei indica que você gostou desse vídeo, a função do humor depende da intenção do usuário. E a depender da intenção, o humor pode passar da linha de entretenimento que todos apreciam e acabar se tornando um insulto. Notamos isso quando o humor é direcionado a características pessoais, como aparência física, etnia, religião, orientação sexual, deficiências, ou qualquer outras características que possam ser motivo de discriminação ou preconceito. Um exemplo disso é quando um escritor tenta criar uma piada sobre um assunto específico, como o assédio sexual de um homem, com o objetivo de ser divertido, mas acaba por desvalorizar toda a gravidade que a situação deveria ter. O canal Pop Culture Detective fez um vídeo chamado Assédio Sexual Contra Homens, Usado Como Piada. E nesse vídeo, ele conta como a mídia demonstra todo o seu preconceito com homossexuais e mulheres, por meio de piadas de assédio com homens. No vídeo, Jonathan, o narrador, nos mostra o seguinte. Pelo visto, um homem que não é durão o suficiente para evitar ser vítima de violência sexual é patético e merece ser exposto ao ridículo. A ideia por trás da piada onde o homem sofre assédio sexual é que ser submisso ao outro homem é um estereótipo feminino. E como a sociedade é preconceituosa, piadas assim são engraçadas, já que promove o pensamento de que a melhor forma de humilhar um homem é tratá-lo como uma mulher. Isso é preconceito. E preconceito é crime. E falando em crime, o humorista Leo Lins está enfrentando um processo grave graças às suas piadas de tons absolutamente pesados. Vejamos algumas. Imagine que você é negro e está desempregado. E te contam essa piada. O negro não consegue arrumar emprego. O negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Agora imagine que você é nordestino e tem um filho com hidrocefalia. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. E então, qual será a razão que leva alguém a criar esse tipo de piada? Além da intenção da piada, o contexto em que uma piada é feita também é essencial para determinar seus limites. Piadas feitas num determinado contexto e para um público específico ganham outro sentido quando caem na rede. É tipo aquela piadinha escrota que você faz com seus amigos. Caso isso venha a público, pode soar apenas ofensa para muita gente. Quero declarar que não estou defendendo a censura de Leo Lins. Estamos discutindo se é certo ou não fazer piadas sobre as vítimas do submarino. O que vimos até agora é que o humor pode não ter limites, mas as intenções e o contexto, sim. Reinaldo Azevedo, em 18 de maio de 2023, ao ser questionado sobre o humor ácido de Leo Lins, afirmou que se as piadas estivessem acima de tudo, seriam chamadas de Deus. Isso significa que nenhuma piada é imune a críticas. Você pode não considerar piadas sobre as mortes do submarino ou as do Leo Lins pesadas, mas isso pode ser porque você está insensível. Às vezes, por conta dessa insensibilidade, rimos de piadas sem escrúpulos sem perceber o quão cruéis podem ser, como se estivéssemos consentindo com o absurdo. Voltando a falar das piadas de assédio sexual com homens, Terry Crews conta que passou pelas consequências do preconceito. Ao ser assediado, ele foi dar queixa na polícia e o que esses policiais fizeram foi rir. Eles riram por achar patético que um homem grande, forte e negro fosse assediado. São esses tipos de pessoas que botam a máscara da piada a fim de esconder seu preconceito. Escarnecer da dor alheia não é rir de uma piada, é abrir mão da própria humanidade. É nessas horas que deixamos a empatia e abraçamos a ignorância. Por isso, o argumento é que o humor não deve ser usado como desculpa para palavras cruéis que machucam as emoções de outras pessoas. Reconhecer os limites do humor é fundamental para isso. Mas qual é o limite do humor? José Maria Perceval, autor de Entre o Humor e a Fúria, Sátira e Visão do Ocidente na Mídia do Mundo Árabe e Muçulmano, dá a resposta. A lei é o limite do humor. Qualquer manifestação que incentive a discriminação é crime. Agora está na hora de olharmos para o outro lado da moeda. Afinal, se é para fazer piada, não é melhor fazer piada de pessoas muito ricas e que nunca foram oprimidas na vida inteira ao invés de fazer piada com minorias? Desde os tempos antigos, já tínhamos os bobos da corte. O bobo da corte é a única pessoa que consegue dizer a verdade. E se o rei é tão tirano que ele mata o bobo da corte, então você sabe que o rei malvado é quem está no comando. Sim, você provavelmente já fez uma piada extremamente pesada com alguém. É completamente comum nos pegarmos em uma conversa falando assuntos extremamente sensíveis de forma engraçada. Pense assim, você é brasileiro e tem um amigo que veio da Coreia. Vocês dois começam a fazer piada um com o outro, do jeito que vocês são. Mas quanto mais vocês fazem piadas sujas, mais riem e mais se divertem. Por quê? Porque dessa forma, a tensão racista entre os dois é apaziguada. Essa é a conclusão que chegou o filósofo esloveno. Slavoj Zizek, em uma entrevista que deu para a Big Think com o tema Por que a tolerância é paternalista? Nesse vídeo, ele elabora a ideia de como o governo tenta controlar a forma como as pessoas pensam, pois o próprio governo sabe que não pode resolver o problema do politicamente incorreto. É por meio desse controle que o sistema de coisas tenta manipular o que podemos ou não dizer. Mas falham em controlar as palavras, pois o humor, como ferramenta, é feito para cutucar os pontos mais sensíveis. E quanto mais sensível o ponto, mais força o humor tem. Nesse sentido, a comédia trabalha com tensão e relaxamento. O humorista fala algo absurdo, um ponto de tensão. E as pessoas acham isso impressionante. Afinal, ninguém quer falar desses tópicos sensíveis. Claro, você tem o direito de não gostar de piadas, mas a piada em si não tem a intenção de ofender ninguém. Afinal, o humor é apenas uma ferramenta. Muitas vezes rimos de piadas pesadas apenas por perceber que, de fato, talvez, tenhamos aquela pontinha de preconceito. Em uma entrevista com Jordan Peterson, ele conta uma história de como achou engraçado uma piada de mau gosto. Um conhecido seu fez um cachorro da raça Pug levantar a patinha toda vez que falasse uma frase. E esse ato de levantar a patinha seria o equivalente a fazer a saudação dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Ele continua dizendo que, embora a piada fosse de mau gosto, ainda assim considerava toda aquela situação terrivelmente engraçada. E durante a entrevista, quando a plateia é a rei da piada, ele até mesmo chega a dizer Estão vendo? Todos vocês são horríveis. Sendo assim, o argumento de que o dono do cachorro era um apoiador do partido alemão não faz sentido. Já que parte do humor é isso, fazer piadas de coisas absurdamente erradas. Se você não consegue ser engraçado, então você não é livre. E mesmo que a piada fosse sim uma forma de externalizar uma opinião polêmica, nesse caso da morte dos tripulantes do submarino, poderia ser muito bem aceito. Afinal de contas, como diz Reinaldo de Azevedo, por que não fazer piada com as pessoas ricas e poderosas? Elas não são uma minoria que passam por problemas sociais graves. Logo, não provocam nenhum tipo de preconceito ao fazer piada sobre elas. Agora, depois de termos visto tudo isso até aqui, o que podemos tirar de proveito desse assunto e aplicar em nossa vida? Se me acompanhou até aqui, tem uma pergunta. Você conseguiu notar a hipocrisia dos dois lados da moeda? Muitas pessoas que dizem ser errado falar mal desse caso do submarino, são as mesmas pessoas que defendem o Leo Lins e suas piadas absurdas. Não estou apontando que as pessoas são hipócritas, mas sim que defender o livre direito do Leo Lins de fazer piadas ácitas, obrigatoriamente te faz ter que defender o livre direito de alguém fazer piada com a tragédia do submarino. Eu, particularmente, não acho que seja positivo fazer piadas sobre tragédias, mas não acho que deva ser proibido fazer essas piadas ácidas. Há quem goste, mas na minha opinião, fazer piada com deficiência social ou física e fazer piada com pessoas que morreram tem o mesmo peso. Penso que se fosse eu passando por uma dificuldade, não gostaria de ser motivo de piada. Mas essa, amigos, é apenas a minha opinião. E ela não importa. Nesse canal, o que importa é a sua. Comente a sua opinião sobre o assunto. Vou adorar poder analisar o mundo da maneira como você enxerga. Porque esse é o propósito desse canal, ser o intermediador entre as opiniões, analisando os dois lados da moeda no início, com um tom informativo e sendo bastante incisivo no final, mostrando como aquele assunto pode se aplicar a você. Venha ser um intermediador junto comigo. E vamos juntos enxergar além do muro da ignorância. Toda essa história da tragédia me faz lembrar do que aconteceu com um amigo. Ele era conhecido por ser irresponsável no trânsito, porque andava sempre muito rápido de moto. Resumindo a história, em um cruzamento ele acabou sofrendo uma cidade. Enquanto eu planejava uma visita com alguns amigos, ouvi um dos piores comentários da minha vida. Uma pessoa disse, uma pena o que aconteceu com ele. Mas também, né? Esse mais também fez meu estômago revirar. Pra mim, esse mais também tem o mesmo valor de dizer que a culpa de uma mulher ser assediada na rua dela. Pra mim tem o mesmo valor que rir de um negro alto e forte que foi abusado sexualmente. Rir da situação dele. Então é óbvio que eu fiquei muito irritado com o comentário. Até porque, se fosse eu na situação daquele amigo, não iria querer ouvir falar de o quão irresponsável eu sou. Ou sequer ouvia alguém fazer piada da minha situação. Por estar em um momento de fragilidade, tudo que eu iria querer era um pouco de humanidade. A moral da história é que ninguém, por mais irresponsável que seja, quer sofrer. Não tem graça rir da dor de alguém. São essas horas que a empatia e a incompreensão são fundamentais. Mas claro, não estou dizendo pra você ser mais prestativo. Nem estou falando pra bancar o bom samaritano e fingir empatia por pessoas que você nunca nem viu, como o caso dos bilionários do submarino. Estou propondo que você não seja negativo no seu dia a dia, ao redor de você. Que você tenha humanidade. E pra isso, basta observar que as pessoas, ao seu redor, também são seres humanos, como você. Por mais ironicamente engraçado que seja a tragédia de alguém próximo, aquilo ainda é um problema pra aquela pessoa. Agora, quero que pare e pense. Afinal, você tem humanidade? Ou é apenas um humano? Ou é beleza? Ou é algo negativo. Ou é grey? Ou é coisa negativa? Ou é pequeno?